Mamãe, calma, calma o meu chinelo rosa, por favor. Por que o chinelo rosa? Por quê? Minha tia falou que... 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 Que o chinelo é de menino. Eu não sou menino. Eu não sou menino. Eu sou menina. A tia falou que o chinelo azul é de menino e você é menina. Então você tem que ter um chinelo rosa. É isso? Mas você me pediu tanto um chinelo azul. Você gostava tanto da cor azul. Não tem problema você usar o chinelo azul. Mas eu não quero isso. Eu quero da rosa. Porque a tia falou que o chinelo rosa é de menina e azul é de menino. É. É? Então, mas não é menino. Então, mas é menina. Aí tem que ter chinelo rosa, porque é menina. É. Entendi. Acabou. E...